Há vários dias de buscas e a família da dona Romilda continua à procura na região de mata que ela desapareceu. Desde o último domingo, às 10 horas da manhã, a gente segue nas buscas, os bombeiros, polícia civil, está nos ajudando, o helicóptero, o drone. Romilda de Fátima Santana tem 72 anos e foi vista pela última vez na manhã de domingo na região rural de Niquelândia. A dona Romilda foi para essa fazenda na região da Serra da Mesa junto com familiares para passar a virada de ano. Mas no domingo, por volta das 10 horas da manhã, entediada de ficar parada na sede, ela decidiu então sair para caminhar, isso acompanhada de um cão. Só que a dona Romilda não retornou e essa demora acabou preocupando os familiares e os amigos que estavam na fazenda. Eles então se reuniram e saíram tentando encontrar a dona Romilda nas proximidades, mas sem sucesso. Um fato curioso que intriga a família é que o cachorro que acompanhava ela nessa caminhada também ficou desaparecido por três dias. O cão só retornou para a sede da fazenda na tarde de quarta-feira, mas por enquanto ninguém conseguiu nenhum sinal da dona Romilda. A fazenda que a dona Romilda estava é do irmão dela e fica entre Niquelândia e Muquem. Além da família, os bombeiros com a ajuda de cães, farejadores também fazem buscas na região para encontrar a idosa. A polícia de Goiás pediu ajuda inclusive à polícia do Distrito Federal, que emprestou um helicóptero equipado com câmera termográfica e infravermelho. Equipamentos que podem ajudar a detectar o calor de um corpo. Como o local é uma zona rural de difícil acesso, todos correm contra o tempo para localizar a dona Romilda. Segundo um dos filhos, a aposentada sofreu um AVC há alguns anos e de lá para cá vinha apresentando lapsos de memória. A família acredita que a dona Romilda pode ter se perdido e não conseguiu voltar para a sede da fazenda e que ela tenha chegado a uma rodovia e pedido carona. Dona Romilda tem três filhos. Eles e o marido da aposentada continuam na região atrás dela. Romilda é bastante conhecida e querida no bairro que mora aqui em Goiânia. Ela é muito querida, ela é muito prestativa, uma mulher muito prestativa, ela está sempre preocupada com o próximo, sempre preocupada com a família, muito dedicada. É uma mulher sem palavras para descrever. Uma pessoa, vamos dizer, amiga, uma pessoa que gosta de servir, uma pessoa, vamos dizer, dedicada no seu lar. Por causa da idade e também das complicações na saúde da idosa, a família e amigos temem que ela passe tanto tempo sem se alimentar e tomar seus remédios. Os vizinhos também esperam que a dona Romilda seja encontrada e trazida de volta para casa o mais rápido possível. Está todo mundo apreensivo na expectativa de uma notícia, de uma informação. Às vezes tem certos vizinhos que é mais família da gente do que um da família. Que às vezes está distante, né? E o contato com ela era direto.